Oi turminha do Pré 1, tudo bom com vocês? A Tia está de volta com mais uma videoaula de estudos sociais. Nela nós vamos falar sobre as duas datas comemorativas, dia dos professores e dia das crianças, tá bom? Depois de vocês assistirem o vídeo, a Tia Kelsis fazer um trabalho bem bonito, tá bom? Na parte de cima da folhinha vai pedir para vocês desenharem o que vocês gostariam de ganhar do dia das crianças, combinado? E embaixo vai pedir para poder pintar a professora, tá bom? Vou colocar aqui agora para poder apresentar o slide, para a gente poder falar mais um pouquinho sobre essas duas datas comemorativas. Aqui está escrito assim, ó, aula de estudos sociais Pré 1. Nesse slide aqui nós vamos falar sobre o dia das crianças, que é uma data comemorativa celebrada anualmente em homenagem às crianças. No Brasil nós comemoramos o dia das crianças no dia 12 de outubro, tá bom? Olha aí, ó, as criancinhas felizes em comemoração ao dia das crianças. Agora nós vamos para outro slide, para poder falar sobre o dia do professor, tá bom? Então vamos lá. No dia 15 de outubro é comemorado o dia dos professores, uma das mais importantes profissões praticadas no mundo. Afinal, sem ela a transmissão de conhecimento seria impossível. Datem que se homenageiam os responsáveis da educação e do conhecimento do país, abrangendo um grupo de profissionais que trabalham desde a educação infantil com os pequenininhos até o ensino superior, que são com os adultos na faculdade. Então, e aqui nessa fotinha está escrito assim, ó, conhecimento merece parabéns todos os dias. Então, nesse slide nós falamos sobre as duas datas comemorativas, dia das crianças e dia dos professores, tá bom? Ó, que papai do céu abençoe muito vocês, proteja, ilumine bastante, que vocês realizem todos os sonhos de vocês, tá bom? Um grande beijo, um abraço bem apertado, virtual, e ó, a tia que é todo mundo fazendo o trabalho bem bonito e sempre, ó, obedecendo o papai e a mamãe, tá bom? Não pode ficar respondendo, fazer bagunça, tá bom? Beijão, meus amores, tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!